Superlotação, falta de médicos suficientes para atender a demanda e atendimento precário. Estas são as principais reclamações de quem precisa utilizar os serviços públicos de saúde em São Luís. Os hospitais de urgência e emergência são considerados os mais críticos por receberem uma quantidade de pessoas acima da capacidade, como por exemplo o Hospital Socorrão 2. As condições aqui são que nem outros hospitais, não está 100%, mas em compensação também não recebendo. Tem alguns aí que a gente chega e não recebe. Há anos o Ministério Público do Maranhão exige melhorias nos serviços oferecidos pela rede pública de saúde da capital maranhense. E em 2014 pediu a interdição do Socorrão 2, principalmente por causa da superlotação do hospital. O que se constata realmente é o subdimensionamento desses estabelecimentos, principalmente Socorrão 1, e a gente fala de subdimensionamento físico, para atender satisfatoriamente a demanda, principalmente a demanda da capital e também a demanda do interior, já que é hospital referenciado e urgência e emergência para toda a grande regional de São Luís. O anúncio feito pelo Ministério da Saúde de um repasse de 4 milhões de reais para a rede hospitalar do Estado, deve ajudar a melhorar a situação. O dinheiro deve ser utilizado na ampliação e qualificação do atendimento oferecido por meio do Sistema Único de Saúde a quase 7 milhões de pessoas que vivem nos 217 municípios maranhenses. Desse recurso, mais de 682 mil reais foram destinados ao Hospital de Urgência e Emergência Clementino Moura, o Socorrão 2, e Hospital Tarquinho Lopes, que passam a ser habilitados como unidades de assistência médica e alta complexidade em traumatologia e ortopedia, além da maternidade Marli Sarney e o Hospital da Mulher. Repasse considerado importante para hospitais que não recebiam recursos há aproximadamente 10 anos, de acordo com o promotor. Isso visa justamente a tentar corrigir uma distorção que já perdura há mais de 10 anos, tendo em vista que o bloco de financiamento da atenção à saúde do Maranhão é praticamente há 9, 10 anos, não tinha um incremento de recursos anuais em torno desses percentuais. As portarias que autorizam os repasses já foram publicadas no Diário Oficial da União.